Então, bichinhos, hoje vamos falar de quê? Isso foi engraçado! Podemos falar de coisas que achamos engraçadas Eu acho graça às piadas malucas do Declan Que tipo de feijões encontramos num trampolim? Feijões saltitantes! É a melhor piada de sempre! As canções da Salsa e Chamol têm graça! Sou uma Salsa e Chamol Sou muito molinha Eu gosto de salsichas! Viva! Salsichas bols malucas! Eu rio-me quando dou um arroto Pois eu não Por acaso, às vezes sim Acho que este foi um arroto engraçado Tchau! E aí